Você tem escutado falar bastante sobre o estado de sítio, né? Aí pode pensar assim, pô, é uma coisa boa, tipo Minas Gerais, mas dessa vez não é não O estado de sítio, na verdade, é um segundo estágio do chamado estado de exceção E o estado de exceção, como o próprio nome diz, cria uma exceção no estado democrático de direito Isso significa que alguns dos seus direitos constitucionais podem ser suspensos temporariamente Que direitos são esses? Por exemplo, o estado pode te obrigar a permanecer num único local Pode violar sua correspondência Pode suspender a liberdade de reunião, ou seja, você não vai poder se reunir com outras pessoas Pode realizar busca e apreensão na sua casa sem um mandato judicial E pode intervir em serviços públicos e particulares requisitando seus bens para uso do estado E por que isso aconteceria? Esse é um dispositivo constitucional, ou seja, ele está inserido na Constituição Federal de 1988 Dentro do seu artigo 136 Pilar diz que em casos de grande emergência nacional, o presidente da República pode consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional E em seguida solicitar do Congresso a instalação de um estado de exceção Esse estado de exceção tem que ser aprovado por maioria absoluta dos congressistas E então é dado ao presidente da República a capacidade de governar por decreto durante 30 dias O primeiro estágio do estado de exceção é o chamado estado de defesa Que é quando o estado age para garantir a ordem pública e a paz social apenas em determinados locais Aí, se esse estado de defesa não for eficiente, o presidente pode pedir para declarar um estado de sítio Lembrando que o estado de sítio só pode ser declarado em casos de grave comoção nacional Ineficácia do estado de defesa ou declaração de guerra com agressão estrangeira contra a pátria O estado de sítio também pode ser mantido apenas por 30 dias Mas ele pode ser renovado indefinidamente de 30 em 30 dias até o final da crise Normalmente o que acontece no estado de sítio é que forças de segurança e forças militares Assumem o controle das regiões do país Dessa forma a ordem é mantida por meio da força O que em alguns outros países é conhecido como lei marcial É claro que constitucionalmente esses atos não podem ser desmedidos E todos eles vão ter que ser justificados no fim do estado de exceção para uma comissão do Congresso Aqui no Brasil, a última vez que o estado de sítio foi declarado foi em 1922 pelo presidente Arthur Bernardes Que na época lidava com revoltas tenentistas, a ameaça comunista da coluna Prestes E também a ameaça de separação do Rio Grande do Sul Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilha ele com seus amigos E também se inscreve na sala de guerra Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência e até a próxima Tchau 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 Tchau